2022. Este ano trouxe muitos eventos significativos para a nossa fé como Adventistas do Sétimo Dia. Dentre eles, o lançamento do novo Inário Adventista do Sétimo Dia. Mas afinal, qual a relevância e importância do Inário para nós? Como teria surgido o Inário? Teria a música influência na vivência espiritual do povo de Deus em suas crenças? Como será a música do Remanescente de Deus? Amigo Dani, vamos falar sobre a teologia do Inário. Exatamente. A teologia do Inário Adventista. Uma live especial nesta quarta-feira, às 19h. Não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais essa live. Esperamos vocês lá. Você é nosso convidado. E aí A teologia do Inário Adventista.